MÚSICA 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 Sai puta puta pra fazer outra mulher Uuuuh, ah, 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 ah Bora Segura Mas pode jogar uma bomba lá no cavaleiro O Jesus sai puta puta pra fazer outra mulher Mas pode jogar uma bomba lá no cavaleiro Eu já tô até puta puta pra fazer outra mulher Eu já tô até puta 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 Furindo pra todo lado Vida pra banhar de pá Vida de mulher No meio da rua tava um passo de tereza No meio do filho da perna de raquete Em cima da teia Cabelo de maria O traço de uma casa tava feito de jabé Aí eu vim ter tudo de poder me ir Vindo raparinha me pegando tudo Mas pode jogar uma lá no cabaré Eu já tô até puta puta pra fazer outra mulher Mas pode jogar uma lá no cabaré Olha eu já tô até puta puta pra fazer outra mulher Eu já tô até puta 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 Furindo pra todo lado Vida pra banhar de pá Vida de mulher No meio da rua tava um passo de tereza No meio do filho da perna de raquete Em cima da teia Cabelo de maria O traço de uma casa tava feito de jabé Aí eu vim ter tudo de poder me ir Vindo raparinha me pegando tudo Mas pode jogar uma lá no cabaré Olha eu já tô até puta puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma lá no cabaré Olha eu já tô até puta puta pra fazer outra mulher Uh! Uh! Fá! Uh! Uh!